Ai, eu tô muito bravo, eu tô de castigo, eu não posso sair pra fazer nada Meu pai, ele é muito chato, né? Eu salvo o Pikachu dele e ele me deixa de castigo Eu não posso ficar aqui parado nesse quarto Eu tenho que ir lá pra fora, treinar, pegar pokémons novos, eu não posso ficar aqui Ai, meu Deus do céu, eu acho que eu vou lá pra fora, mesmo assim Será que eles estão dormindo? Será que eles estão em casa? Meu Deus, o da época da minha mãe tá ali Ai, se ele me ver eu tô ferrado, se ele me ver eu tô ferrado Ai, eu vou até sair pra esse buraco na porta, porque o Equip Rocket fez Ai, eu vou sair, eu vou sair, eu vou sair, ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu Ai, ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu, ele não me viu Ele não me viu, vambora Conseguimos, conseguimos, conseguimos sair, amigos Agora a gente tem que treinar o mais rápido que a gente conseguir Porque o meu pai, quando ele ver que eu fugi, meu Deus do céu Ele vai ficar tão bravo, meu Deus do céu, ele vai ficar tão bravo A minha mãe e ele vão brigar tanto, eu não quero nem ver, eu não quero nem ver Mas, olha, tem um Hypno aqui O que vocês acham da gente desafiar esse Hypno? Será? Ah, não, ele deve ser muito forte Ele é um pokémon psíquico, eu acho que ele vai acabar me derrotando Ai, eu tenho que, sei lá, eu vou pra floresta, eu acho Ai, tá ficando de noite O meu pai, se ele acordar no meio da madrugada, ele vai me dar uma bronca Ele e minha mãe vai brigar de novo Ai, meu Deus do céu, por que eu fui me ouvir? Eu não posso me ouvir, alguém me tira de perto de mim, por favor Mas tá, eu vou treinar Agora que eu já fiz a cagada, eu vou treinar Agora que eu já fiz a cagada, eu vou treinar Imagina se meu pai e minha mãe, eles brigam feio por causa de mim Ai, meu Deus do céu Agora eu vou ficar com peso na consciência E eu nem devolvi o Infernape do meu pai Nossa senhora Eu vou tomar bronca por ter saído de casa e por ter roubado o Infernape dele De novo Meu Deus do céu O que você acha? Você acha que você quer treinar? Você quer ir logo, né, maldito? Então vamos Meu Deus Você consegue entrar em qualquer lugar também, né? Ai, que maldito Tá, beleza Vamos logo, vai Vamos logo Ai, a gente tem que ir pra floresta logo Eu acho que eu vou sair da cidade pra pegar algum pokémon novo Não sei Eu tô ofendendo de pegar algum pokémon diferente Nossa, tem um Slowpoke aqui Meu Deus Vai, vambora, vambora Vai, vai Eu tenho que ir pra fora da cidade Meu Instagram, eu quero muito um desse Ai, meu Deus do céu Tá, eu tô chegando na cidade Eu acho que eu vou sair dela pra pegar algum pokémon diferente Ai, eu já tô andando há muito tempo e eu não encontro nenhum pokémon, meu Ai, que droga Se eu demorar muito, meu pai vai acabar me batendo depois Meu Deus do céu Eu não consigo Meu Deus Meu Deus, não é possível O meu pai já me falou que um amigo dele tinha um pokémon desse Só que na última evolução Meu Deus, eu tenho que capturar ele Eu tenho que capturar ele Meu Deus, eu tenho que capturar ele Calma, calma Ai, meu Deus Ai, não mata Não mata Ai, meu Deus do céu Vai, eu vou jogar pokébola no Tortick Ai, meu Deus Entra Meu pai falou dele já Meu pai falou dele já Meu Deus, ele não vai ficar Ele não vai ficar na pokébola Meu Deus, ele é um pokémon muito forte Eu não lembro de que região que ele é Mas eu não sei o que esse Tortick tá fazendo em Kalos O que ele tá fazendo aqui? Meu Deus Ele matou o meu pichu Ele derrotou o meu pichu Meu Deus Entra, por favor, Tortick Fique nessa pokébola Fique nessa pokébola Vai, 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 vai Meu Deus, ele vai acabar Ele vai acabar arrebentando tudo Ele vai acabar arrebentando tudo Ai, meu Deus do céu Vai, mais um Vai acabar minhas pokébolas Eu vou gastar tudo Meu pai vai ficar bravo Porque ele vai ter que comprar mais pokébola ainda Ai, meu Deus do céu Vai, Tortick Ah Ficou Ele ficou Ele ficou Meu Deus Agora eu tenho um Tortick Agora meu pai não vai brigar comigo O meu pai não vai brigar comigo Porque eu tenho um Tortick Ai, meu Deus do céu Ele bem que falou Que um dos amigos dele Na jornada pokémon dele Tinha um Blaziken Muito poderoso E ele falou também Que ele já viu um Mega Blaziken Eu devia estudar mais Sobre esse negócio de Mega Evoluções E tudo mais, né Mas eu acho que tá na hora De eu ir pra casa Já que meu pai deve tá Muito bravo comigo E a minha mãe Nem se fala então, né Então eu vou ir pra casa Eu acho Mas pelo menos Eu tenho um Tortick Oi, amigão Tudo Fala comigo, Tortick Meu, você é muito bonitinho Ai, meu Deus do céu Eu tô muito feliz Mas eu tenho que levar o Pichu Na enfermeira Joy, né Então vai Vou lá Ai, eu tô chegando já No centro do pokémon O Pichu vai ficar bem Vai tudo ficar bem Eu só tô com medo Do meu pai Da minha mãe Ai, meu Ai, eles vão me matar Quando eles souberem Que eu sair pra fazer Ai, eles vão me matar Eles vão me matar Meu Deus do céu Mas beleza Então eu tô chegando Já na minha casa E eu espero Que eles estejam lá, mano Eu, por favor Eu espero Será que eles vão estar Eu quero muito mostrar O Tortick pro meu pai Ele vai ficar muito feliz Comigo A minha mãe Ela vai me matar Ai, tô chegando em casa já Tô chegando em casa já Posso sentir o cheiro Da comida da mamãe Alô Tem alguém em casa? Pai? Mãe? Ai, meu Deus Eles já acordaram Ai, meu Deus E agora? O que que eu vou fazer? 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 Ai, não sei, meu Eu tô meio que com medo Ai, eu preciso encontrar eles logo Meu Deus Senão eles vão me encontrar Será que não tem ninguém Em casa mesmo? Tem até o box O box Meu Deus do céu Cadê a minha mãe? Meu pai Calma Não precisa brigar comigo Nossa Que? Minha mãe E meu pai Brigaram Por causa de mim? Ai, meu Deus do céu Mas foi uma briga muito feia Ah, mano Eu só posso meus pais brigarem, meu Ai, mas você sabe pra onde eles foram? Ah, então eu vou ir atrás deles Quê? Você tá me colocando de castigo? Ai, tá bom Então eu vou pro meu quarto Ai, eu não consigo passar com você aqui na frente Deu pocos Ah, dá Tá Eu vou pro meu quarto Meu Deus do céu Meu pai e a minha mãe brigaram Feio por causa de mim Ai, mas pelo menos eu peguei um torte aqui hoje E eu vou poder ser igual aquele amigo do meu pai Que tinha um Mega Blaze E eu preciso começar a estudar mais sobre isso De Mega Evolução E tudo mais, né Sei lá Eu tô Não sei Eu não tô curtindo muito Os meus pokémons Tipo assim Eles tem que ficar mais fortes Tá, então Eu vou esperar os meus pais chegarem, né Porque Né A Delpox Me colocou de castigo E agora tá vigiando Pra ver se eu não saio do meu quarto Né, Delpox? Ai, tá bom Vou ficar aqui dentro Ai, né Galera Hoje Foi um grande dia, viu Hoje foi um grande dia Conseguimos um novo amigão Aí, galera Olha aí Eu vou apresentar pra vocês o meu time Tórtik Tórtik Esse é meu time Tórtik Esse daqui é o meu time Esse é o Riolo Esse é o Sniv Não, Tórtik Isso daí não é um pokémon de verdade Mas esse daqui é meu time Eu também tenho o Infernape do meu pai, né Mas não é meu É do meu pai É do meu pai Olha o tamanho dele Mas tudo bem Galera Mano Amanhã eu acho que eu já posso voltar Pra minha jornada pokémon Então Vamos dormir todo mundo Que amanhã a gente vai ouvir uma bela Duma A cama é minha Fogadai Você gostou dela? Gostou dele? Gostou, né? Ah, eles são amigos Que bonitinho Mas tudo bem, galera Amanhã a gente vai ouvir uma bela Duma bronca, tá? Mas Pelo menos a gente tá Treinando, né? Então Amanhã A gente vai Pra nossa batalha Porque Batalha não Pra nossa jornada, né? Oh, todo mundo tá gostando do Tórtik Que legal Então Boa noite, galerinha Durmam bem, viu? E aí, galera Vocês curtiram o episódio de hoje, mano? Será que vai dar uma treta muito grande Entre a Serena e o Ash, mano? Meu Deus Eu só tô fazendo merda na série, né, velho? O cara foge O cara invade a base da equipe Rocket Mas pelo menos eu capturei um Tórtik No episódio de hoje E será que alguém pegou o easter egg? Quem conseguiu pegar o easter egg durante o vídeo aí, mano? Deixa aí nos comentários Que eu quero ver quem que conseguiu reparar Numa coisinha durante o vídeo Então, mano Eu quero ver todo mundo explodindo o botão do like aí embaixo Porque, mano A série tá muito legal Vocês tão apoiando demais a série Mas, mano Tem muita gente que esquece de deixar o like na série, mano Sério Então se você tá curtindo a série E quer que ela continue todos os dias aqui no canal, velho Deixa muito like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Então, mano Vamos rebentar o botão de like, beleza? Bom, lembrando que já saiu dois vídeos no canal hoje Saiu Pokémon 5, Pixelmon 5.0 E também um vídeo de Troll, mano Sim, velho Ficou muito legal os vídeos Então se você perdeu, vai no canal e confere também, beleza? E é isso aí Lembrando que aqui embaixo tem as minhas redes sociais Como o meu Twitter, o meu Instagram e o meu Snapchat Então me segue lá que é muito importante também E se você não for inscrito no nosso Se inscreve aqui no botão de inscrever-se Se você já for inscrito, ativa o sininho, beleza? Galerinha, quem tiver alguma ideia pra série Alguma coisa que eu posso fazer Alguma ideia, qualquer coisa Pode deixar no campo dos comentários E é nóis, galerinha Então, eu espero que vocês tenham gostado pra caramba Um beijo pra vocês Um abraço E espero que eles não fiquem brigados A Serena e Ash, né? É, complicou, hein, galera? Até isso aí Beijão e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.